Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Se inscreve! Se for pago ou coisa do tipo assim, vou deixar o link lá do APK e data pra vocês, tranquilo? Bom, galera, vamos para o top! Top do dia, quinto lugar... Isso aqui, galera, é o Snowboard Audition Vol. 1. É um jogo de snowboard casual em que você vai controlar essa personagem apenas dando pequenos toques na tela. Vocês vão conhecer agora. Você também pode customizar a personagem e a sua prancha. Vamos lá! É bem simples, vai ter 4 direções de setas que o jogo vai pedir para eu pressionar e um botão de pular. Ó, seta esquerda, pulou. Beleza, fez a pontuação. E vai assim, esquerda. Quando chegar no lugar certo, você aperta o botão de pular de novo. Pra cima, jump. Pra baixo, jump. Ah, não consegui, apertei no momento errado, galera. Mas vai muito mais longe e vai ter que... Vou de novo aqui só pra mostrar a vocês. Pra gente tá aí um pouco mais longe. Ele não é muito pesado, como vocês podem ver, galera. E provavelmente vai rodar em qualquer aparelho. Consegui um perfect aqui. Vamos lá. Consegui um great. E vamos lá. Tentar começar a ficar difícil. Perfect. Ela faz a manobra, ó. Ganha bons, né? Great. Vamos lá. Tá, tá. Perfect. Mas não fica difícil. Eita, errei, galera. Errei. Era baixo cima. Vocês puderam ver que vai começar a botar mais sequência pra você não ter tempo de apertar. Vamos para o próximo jogo pra não ficar muito grande, galera. Quarto lugar. Esse aqui é o Catacomb Hero, galera. Um jogo muito legal que você vai com um guerreirinho, liberando essas catacumbas, matando monstros e abrindo mais espaço na catacumba. Você começa com um desses quadradozinhos assim e vai liberando toda a catacumba, matando monstros. Também criando outros monstros, tipo ratos e morcegos. E colocando locais ou até armadilhas, como você pode ver aqui, ó. Armadilha daquelas que pega urso, pega monstros, atira flecha e botar em determinados locais. Esse aqui foi o que eu coloquei pra tomar conta desse tesouro. E agora eu vou comprar umas porções aqui pra poder ir na missão e mostrar pra vocês. Vamos lá em porções de life, né, que eu preciso muito. Essa aqui aumenta 30% e custa 4 mil. Essa aqui 15% e custa 2 mil. Dá no mesmo, né, galera? Vamos comprar aqui. Beleza, comprei todas as porções possíveis, galera. Vamos agora pra uma fase pra mostrar pra vocês. Você pode também melhorar seu personagem aqui, ó. Aqui está meu personagem. O jogo tá meio que em beta, galera. Por isso que travar um pouquinho por causa do meu gravador. É normal. Eu pude equipar já algumas coisas, ó. Botei esse machado novo. Posso botar também esse escuro novo, ó. Esse escuro novo, na verdade. Eu botei o antigo sem querer. Ali tem habilidades. Poções que a gente tem aqui. Será que eu posso adicionar pra cá? Posso sim. Não, fica aqui mesmo. E nossas armaduras. Vamos lá. A medida que você vai subindo de level, vai melhorando outras armaduras, beleza? Deixa eu ir aqui no ataque. E vamos lá atacar algum local, né, galera? Pra ir liberando outra etapa. Beleza? Já aparece aqui no portal. A gente já desce. Ele pode dar rolamento, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Rolamento. Ele protege também com escudo, ó. Se eu topo outra vez, ele libera o escudo. E tem uma barra de estamina verde ali, que vocês podem ver. Aqui dá pra ver todo o local da catacumba que a gente vai enfrentar. Tem esses monstros aqui nessa etapa. Olha lá. Se mexendo. Depois esse. Depois esse. Caramba, galera. É monstro pra caramba até chegar lá e liberar essa etapa da catacumba, velho. Essa vai ser difícil. Vamos comigo. Vamos comigo. Vamos matar essa satazana, velho. Já solta aqui. Deixa tudo descongelado, galera, ó. Já soltei o especial. Meio que deu um trave aqui, né? Porque eu tô gravando a tela. Aí pode ser do isso. Vou destruir já essa parada aqui. Que já tá tirando flecha dessa armadilha. Beleza. Destruímos. Vou dar um rolamento aqui. Vamos protegendo. Você viu que a flecha protegeu ali, né? O escuro protegeu da flecha. Eu vou quebrar já uma dessas flechas que são as partes mais fortes, velho. Beleza. Até agora eu não precisei usar outro life, né? Venha, ratazana. Venha. Pra você ter uma ratorazinha aqui da boa. Da feirinha. Vamos lá. Vou conseguir, galera. Vou conseguir. Já vou soltar o poder aqui nos caras, ó. Toma. Já matei um. Matei dois, na verdade, né? Vai, vai. Dá o rolamento aí. Sai daí. Sai daí. Quebra essas paradas aqui, galera. Essas armadilhas. Toma. Duas ela parada, a porta ela quebra. Vamos pra cá agora. Peraí. Vamos ver no mapa aqui. Ah, já acabou. É pra cá mesmo. Aí os caras estão falando comigo, né? Entraram no portal e fugiram. Vai ter monstros maiores também, galera. Não é só isso. Então podem ir tranquilo. Será que eu vou continuar aqui ou venci já? É, galera. Venci, passei, liberei mais uma etapa da catacumba. E assim vocês vão até zerar o jogo, descobrir toda a história que tem. E outros monstros maiores. Não são só ratos e morcegos e carinhas que atiram flecha, não. Beleza? Vamos pro próximo jogo antes que fique muito grande isso aqui. Terceiro lugar. Esse aqui, galera, é o âncora. É um jogo de puzzle em que essa menininha vai explorar alguns planetas. E acaba caindo nesse planeta com a nave dela. Não vai ficar destruída. Tem uma historinha aqui que eu vou pular porque tá em inglês. Mas você pode botar espanhol também, eu que esqueci de botar aqui. Pra vocês entenderem o que ela tá falando. Basicamente a gente vai explorar esse planeta. Desvendendo alguns puzzles e resolvendo algumas missões, quests, coisas do tipo assim, né? Beleza. Caímos aqui com a nossa nave. A gente primeiro tem que fazer o quê? Pegar todos os mantimentos que tem na nave pra manter com a gente. Galera, o jogo possui hora do dia. Ou seja, tem 9 horas da manhã agora. Fica de dia. Fica de manhã. Você pode girar aquilo nesse quadradinho que a gente tá nesse momento. Vamos pegar tudo que tem na nave aqui pra gente, né? Tu, 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 tu. Água também. A gente tem que ir mantendo a sanidade dela e também mantendo as coisas físicas, né? Tipo beber água, comer, coisas do tipo assim. Esse é o mapa. Só temos até agora descoberto esse quadradinho, né? Que a gente caiu aqui com a nave. E a gente pode girar aqui, pode dar zoom e vai tocando aqui nesses locais pra ela poder andar. Vamos lá. Chegamos nessa etapa. Vocês podem ver que já são 10 horas, né? Só for passar, fica de noite, chove, tem que fazer fogueira, tem que fazer acampamento. Essas coisas do tipo assim de sobrevivência que vocês já estão ligados. Vamos construir aqui, galera, uma escada, né? Que eles pediram ali, você viu a missão falando que tem que construir uma escada. A gente pegou um martelo e alguma madeira que tava naquele caixote. Vamos botar a escada aqui, né? E vamos deixar ela descobrir. Ela construir, quer dizer, né? Ela constrói meio que no chão, né? Mas vamos lá, tá feito. Vocês viram que já é 11 horas, né? O tempo passa rápido. Vamos lá, chegamos em outra etapa. Vamos naquele ponto de exclamação ali, ó. Tem um personagem aqui. Vamos conversar com ele. Ela pergunta se tem lá alguém ali. E ele vai passar alguma missão pra gente. Vai ensinar algumas coisas de sobrevivência, como vocês podem ver. Ele quer que a gente construa primeiro essa mesa de crafts. Essa mesa de craftar, né? Vamos construir aqui essa mesa de craftar. A gente pode verificar aqui as quests. Ele indica isso. Vamos lá construir a mesinha. Nessa etapa aqui. Beleza? Com essa mesinha, a gente já pode construir outras coisas aqui que não estão liberadas. Vai liberando de acordo com as missões que ele vai dando pra gente. Vamos tocar aqui também no personagem novo. No quadrado dele. Pera aí. Aqui mesmo. Eu não tô conseguindo selecionar. Acho que eu vou girar aqui, então. Aí, consegui. Aí, ela fala pronto. Aí, ele... Certo. Terminou. Vamos pra outra missão, então. Ele vai lá pra cortar alguma coisa. Não li aqui direito. Mas eu lembro de ter lido em espanhol, que é mais fácil, né? Ah, ele dá um serrote pra gente, pra gente construir um serrote. E também, a gente vai precisar o quê? De metal. E pra construir metal, a gente vai destruir esse pedaço de metal que tá caído aqui, galera. A gente usa a nossa habilidade aqui de desmanchar as coisas. E vai destruir esse pedaço de metal aqui, pra poder construir o serrote, né? A gente já tem a madeira, que é o cabo. E agora, o metal pra fazer o serrote. Aí, fizemos o serrote. Craftamos aqui. E agora, podemos fazer o quê? Cortar. Deixa eu ver. Cortar madeiras com o nosso metal. Deixa eu pegar aqui alguma árvore marota. E vamos cortar aqui, ó. Ela vai cortando. E a gente tá pegando uma madeira pra fazer outras coisas, né? Deixa ela ir cortando. Ela vai usando como uma espada o serrote, né? Mas serve. Subimos de level, a medida que a gente vai ganhando experiência. E a gente ganhou ali uma habilidade que eu escolhi. Vocês não poderão ver, né? Beleza, cortei. Agora eu venho pra cá. Ele provavelmente vai explicar alguma outra coisa pra gente fazer. Vai mostrar pra gente o que a gente precisa, alguma outra ferramenta. Provavelmente, vamos ver o que é. Pra escavar, a gente precisa de quê? De uma pá. Então, a gente vai aonde? Na mesa de escavação. Na mesa de craft, quer dizer, né? Pra fazer uma pá. Porque a gente já tem um de metal e dois de madeira, galera. Fizemos a pá. E podemos escavar buracos. Passar por outros locais agora, né, galera? Bom, é isso. Eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como é o jogo. Você vai descobrindo outros locais aqui no mapa, ó. E também vai descobrindo outros personagens e fazer desenvendendo puzzles. Pra quem gosta de puzzles, o jogo é ótimo. E não é pesado, galera. Não precisa de internet nem nada do tipo. Vamos pro próximo jogo. Esse aqui, galera, é o Fur Fight Beta. É um jogo, como vocês podem ver, no nome. Que tá em beta ainda. Eu acho que o beta dele é só o problema. É que ainda não dá pra jogar com amigos. Mas quando dá pra jogar com amigos, vai ser muito divertido, galera. Vamos lá. No QQ Play, eu vou explicando pra vocês como é o jogo. Eu vou escolher aqui algum personagem diferente. Eu quero o Lemuri, velho. O Lemuri parece boladão. Vamos ver os poderes que o Lemuri tem, né? Eu não conheço ainda. Cada personagem tem um poder. Beleza? E aí, você tem que ir matando todo mundo. Vai ser todo mundo contra aqui, ó. Carregando e matando, velho. Quando liberar esse de dois, galera. Ou de mais jogadores. Isso é muito show jogar com os amigos aqui, ó. Tem que usar estratégia. Ataca e se esconde, velho. Ataca e se esconde. Caramba, velho. Um ataque só, velho. Aí, matei um Lemuri já, né? Tá 1x0x0x1. Toma. Toma, otário. Olha, tá vindo outro ali. Outro Lemuri ali, hein? Ah, na parede não dá, velho. Toma, matei outro, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar esse aqui da flecha. Foi. Ah, ficou, velho. Sai fora, sai fora. Porque esse cara é muito... Muito forte, velho. Vou usar esse poder agora. Tem que ser certeiro ele, hein? Pô, não acertei, velho. Vou matar. Vou morrer, velho. Toma. Acertei. Acertei outro. Vamos dar a flecha aqui que vai mais aberto. Ah, ratei, velho. Não morri nenhum ainda, né? Tô empatado com o carinha ali. Tem um nível, galera. Esse nível aqui que tá jogando aqui é o difícil, beleza? Ou é o médio? Eu sei que dá pra ficar mais difícil ainda. Eu só joguei o Q1 uma vez agora que é pra testar. Caramba, esse machado desse cara é muito forte, velho. Toma. Toma também. Atira nele, atira nele! Cachorro! Morre, seu rato! Ah, velho. Você matou o Lemur, velho. Tô empatado, né, galera? Vamos ver o nevo da respawn. Toma aqui, negão. Toma aqui. Toma aqui. Eu vou matar você. Ah, eu vou. Não rouba a minha kill. Os caras roubam a minha kill até no jogo do Lemur, velho. Os boot, velho. Vamos lá. Falta 18 segundos, galera. Caramba, eu vou perder, velho. Mata! Não! Ele matou na hora. Vai empatar. Eu vou matar um cara, velho. Dá um respawn aqui, vai. Vambora, 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 vambora. Toma, matei você. Matei você, galera. Ah, já vou ficar em segundos, né? Matei outro, não. Ficou 4x3, 4x5, velho. Fiquei em segundo mesmo, galera. O Mercati ganhou. E é isso. Deu pra você entender o jogo quando for de 2, galera. Quando for multiplayer. Vai ser muito show esse jogo. Vamos pro próximo. Primeiro lugar. Esse aqui, galera, é o The Uncertain. Ou seja, o Uncerto, o Uncerto. Episódio 1, né? Esse jogo é da NVIDIA Shield, galera. Ele é feito para dispositivos do NVIDIA. Porém, tá rodando também outros aparelhos. Como vocês podem ver aqui, eu tô usando o meu Xperia Z3 normal. Mas eu recomendo que vocês tenham um aparelho poderoso. Porque senão vai dar muito lag. Vocês vão ver aqui que eu tô gravando e vai dar mais lag ainda. Vocês vão ver. O jogo funciona com Toast, normal. Mas com controle também funciona. Eu vou dar um new game aqui. Pra vocês entenderem um pouco a história. Logo de cara, vocês podem ver as bonitas paisagens do jogo, galera. E o robô começa a contar a história, galera. Basicamente, esse é o mundo pós-apocalíptico. Que não tem mais humanos, praticamente. Só tem robôs. E esse robô começa a questionar tudo. Tipo, de onde eles vieram. E começa a ter interesse em saber como era a vida humana. Vocês podem ver os detalhes do jogo. Se ele estiver meio lagado, galera. Se os gráficos não fizeram no máximo, isso é porque eu tô usando o celular. Mas eu garanto que se tivesse um dispositivo NVIDIA, tipo no estilo de TV aqui. Vocês iriam ver com ele no máximo. Eu tô pensando aqui se eu trago uma gameplay dele pro jogo. Pra dar um teste. Eu sei que é um jogo de puzzle. E que a gente vai ter que ir descobrindo. E tem uma história única. Música única. É totalmente indie ele. E, nossa, parece muito show pra quem gosta de jogo de puzzle, velho. Eu vou tentar dar uns plus aqui no nome dele, galera. Pra gente poder mexer um pouquinho o personagem, né? Beleza? Parece que ele tá andando até uma casa, galera. Enquanto isso, ele vai dizendo quem fez ali a música, os efeitos. Quem fez a animação 3D. Quem fez a programação. Muito show essa intro aqui. É uma cabaninha na floresta, né? E parece que lá no fundo tem uns prédios, né? A cidade e tal. Vamos ver, né? Dê um insert. Episódio 1. Beleza? Tá começando aqui. A câmera tá dando uns defeitosinhos assim, que é do jogo mesmo. Alguns detalhes vocês podem ver que já a quadra de gráfica do jogo é impressionante. O jogo, galera, é pesado sim. Ele pesa tipo 1,5 GB, se não me engano. Mas são aqueles jogos prêmios, galera. Vocês não querem jogos com gráficos de videogame? Então, normalmente eles vão ter esse tamanho, velho. Esses jogos que eu trago assim, que a animação geralmente tem 5 GB. Entendeu? São mais pesados mesmo, velho. Eu vou pular o que o Corbo tá falando agora. Tá tudo em inglês. Mas quem souber um pouquinho do inglês, dá pra ir lendo. Que vale a pena pra quem gosta de jogos com boa história. Esse aqui é o jogo certo pra você, meu filho. Beleza. Podemos aqui movimentar, galera, e tocar em coisas que ele vai analisar, olha. Você pode ver que ele tá dizendo aqui pra usar o mouse e teclado também se quiser. Mas a gente pode usar o touch também aqui. Eu vou tocar aqui nesse aqui de baixo. Aí ele vai falar alguma coisa sobre a peça, né? Sobre o sofá. Vamos aqui nessa televisão. Parece a televisão aqui, né? Vamos tocar nela. E vai até lá, ó. Pode ser jogada offline mesmo, viu, galera? Não tem problema. E a gente pode ler e-mails, eu acho, né? Aqui tá a história. Eu acho que será que dá zoom ou não dá zoom. Vou ler melhor, né? Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui também. Vamos ver a ligação. Não podemos olhar. Vamos sair aqui. Isso aqui, será que ele olha essa tuba? Ele vai falar sobre a tuba, né? Eu acho. Aí ele fala que era dispositivo e tal. Distrair som. Deixa eu passar. Olha isso que tá na música, olha. Ele revive os momentos, então, né? Vamos aqui pra cama pra ver o que ele fala. Falou nada, né? Peraí, a gente tem que coçar certinho. Vamos lá na cama. Basicamente, galera, ele vai descobrindo aqui o puzzle, né? Tô analisando tudo. E a história vai correr fluentemente, né? Aqui parece que é o local onde eles dormiam e tal. Ele vai falando. Aqui, o que será isso? Aí, selecionou. Vamos ver o que é isso. O dispositivo de carregar é... Vamos ver o que é isso. Ah, um data-disk de informática. De informações, né? Ele pegou um, né? Temos um data-disk, então. Ah, podemos botar aqui no PC, né, galera? Eu acho. Vamos lá, vamos no PC pra que a gente pode botar, né? Ou será que eu apertei o botão de desligar sem querer? Eu não preciso falar com ninguém agora. Aqui, a gente pode botar o data-disk, sim. Pra ver o que tinha nele, né? Ah, foi danificado, né? Não, ele vai botar. Aí, vocês já podem ver, galera, que a gente vai descobrindo como é a história, né? Colocou. E aí, pode ter vídeos, fotos, pode ter mensagens, né? Ó. Meus arquivos. Áudio. Mensagens. Vamos ver essa pasta aqui. Vírus. Baidu. Eita peste. Passamos o vírus pro PC, já. Mensagens, né, também. Bloco de texto. Aqui tem a historinha que não dá pra ler, né? Porque ela é muito pequena e ainda tá em inglês. Vamos sair aqui, né? Pra gente ter mais coisa. Bom, galera, acho que basicamente deu pra vocês entenderem como é o jogo, né? Ele vai analisando mais coisas aqui pra poder ir descobrindo locais pra onde a gente pode ir. E a história, vai ter história. Pelo que eu vi no trailer, parece que vai ter alguns robôs do mal atrás dele também. Policiais atrás dele. Podemos analisar outras coisas ali pra dentro, né? Aqui ele vai analisar provavelmente o rádio, as coisas do tipo. Como vocês... Tentando entender a vida humana, né? E é isso, galera. E aqui termina mais um Top do Dia, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E lembre-se, amanhã tem um Top Jogos Novos aqui, né? Todo dia tem um Top Jogos. Um dia, um top. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela atenção. Um beijo, um queijo. Fique com Deus e falou! Pupu!